Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentarei uma subtração. Vamos calcular 10.315 menos 76. Quanto que dá? Primeiro, a gente organiza as coisas para poder utilizar o algoritmo. A gente posiciona o 10.315 acima do 76. A gente coloca um menos aqui do lado para indicar a subtração. E a gente tem o cuidado de que o algarismo das unidades do número de cima, que o algarismo dele é 5, fique acima do algarismo das unidades do número de baixo. No 76, o algarismo das unidades é o 6. Então, eles estão um acima do outro. Então, as ordens estão em concordância. Você tem aqui a ordem das unidades, a ordem das dezenas, aqui das centenas, unidade de milhar e dezena de milhar. No 10.315, você tem 5 unidades, uma dezena, 3 centenas, 0 unidade de milhar e uma dezena de milhar. No 76, você tem 6 unidades e 7 dezenas. A gente quer fazer a subtração, mas de onde tem 5, a gente não tira 6, não. De onde tem 1, a gente não tira 7. O que a gente faz, professor, então? A gente começa olhando aqui para a ordem das centenas. Você tem 3 centenas, não tem? A gente pode tirar uma delas. Vamos deixar apenas 2 centenas nessa posição. A centena que a gente tirou vale 10 dezenas. É assim. Uma centena vale 10 dezenas. Como você já tem uma dezena aqui, ficaria 11, certo? 11 dezenas. E daria para a gente fazer. Só que a gente vai ser mais esperto. Das 11 dezenas, a gente vai deixar apenas 10 aqui, tá certo? E uma dezena que ficou, a gente vai transformar em 10 unidades. Junta com essas 5 aqui, ficam 15 unidades. Agora sim, em vez de considerar o número 10.315, a gente vai pensar assim, ó. 10 mil, duas centenas, 10 dezenas e 15 unidades. Se você prestar atenção, é o mesmo número. Olha, 10 mil mais duas centenas, tá bom, 10.200, certo? Mas só que 10 dezenas não forma uma centena? Forma. Então é 10.200 mais 100, então 10.300 mais 15. Então o número que tem aqui, ó, 10.315 é o mesmo se a gente fizer isso, ó. 10 mil mais 200 mais 10 dezenas mais 15 unidades. Só que a gente faz isso só provisoriamente, para poder fazer a continha, né? Em vez de escrever o número dessa forma, a gente escreve assim, ó. 1, 0, 2, aí 10 aqui nas dezenas e 15 nas unidades. A gente não, normalmente a gente não trabalha assim, né? Nos algarismos a gente coloca sempre o quê? De 0 a 9, né? Em cada ordem. Só que para poder fazer a conta, a gente reorganiza o número fazendo esse artifício, né? Aí a gente pode fazer a conta com tranquilidade. Por exemplo, de 15 unidades você pode tirar 6. Ficam quantas? Ficam 9. De 10 dezenas você pode tirar 7. Ficam quantas? Ficam 3 dezenas. E agora aqui, de 2 centenas não tem nada para tirar, então fica 2 mesmo. De 0 não tem nada para tirar, fica 0 mesmo. De 1 não tem nada para tirar, fica 1 mesmo. Então qual é a conclusão que a gente chega, né? É que 10.315 menos 76 é igual a 10.239. 12.335 menos 76 é igual a 12.315 menos 76. E aí ...